Estou pensando em você Me amando e me amando Eu tenho sorte de te conhecer Com a minha cabeça, só tem você e eu Um sonacinho do sol A minha mente viaja e voltou Só pra um novo, 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 pra um novo Não consigo viver sem teu sorriso No seu rosto, quero eliminar Deixa eu te beijar, te dar todo o meu amor Não tem que gritar, te emprego por favor Tudo que você já viveu, não esquece O que aconteceu, me deixou a mão Agora é só você e eu, eu vou te amar Assim, se o meu amor não dá pra...